Um movimento que poderia ser interessante para a saúde mental seria um movimento de partilha das vulnerabilidades e partilha de grupos de apoio nessas redes sociais. Isso, por exemplo, poderia nos ajudar a conseguir se comparar menos. A gente vive hoje uma sociedade que espera respostas imediatas. A gente evoluiu muito rapidamente em relação à informação. A gente vem criando cada vez mais informação e acompanhar esta produção de informação é uma tarefa sobre-humana. Mas ainda assim, uma série de pessoas quer, deseja, estar sempre atentos, sempre alertas, sempre atualizados em relação a todas as informações. E aí a gente entra numa busca incessante por informações e por respostas. Para além disso, que nos deixa muito cansados, e inclusive muito menos atentos, porque a todo tempo eu tenho que ficar buscando novas informações, buscando novas telas, a gente também tem justamente essa questão relacionada às mídias sociais, à internet, que facilitaram muito a busca, mas ao mesmo tempo que elas facilitaram a busca por essas informações, elas também capturam muito a nossa atenção e a nossa energia. A todo tempo é difícil você olhar para alguém, achar alguém que está no computador com uma tela só aberta fazendo uma coisa só. As pessoas geralmente estão com três, quatro telas abertas no meio de uma reunião, fazendo uma pesquisa de alguma coisa, mandando uma mensagem no celular, consultando as suas redes sociais, vendo quantos likes elas receberam, porque também é algo muito imediato, essa questão relacionada às redes sociais, o quanto que isso gera de angústia, porque querendo ou não também, as próprias redes sociais acabam se tornando vitrines. A gente não está muito frente à realidade ali. A gente está frente à realidade de alguns algoritmos, frente à realidade de apenas algumas pessoas, e frente à realidade boa, porque as pessoas pouco postam algo sobre as suas vulnerabilidades. Até um movimento que poderia ser interessante para a saúde mental seria um movimento de partilha das vulnerabilidades e partilha de grupos de apoio nessas redes sociais. Isso, por exemplo, poderia nos ajudar a conseguir se comparar menos. Tradicionalmente, a gente vem de uma sociedade que se compara demais. E além de se comparar demais, se oprime demais. A gente vem de uma cultura de opressão, de guerra, de dominação. E toda essa cultura acaba ficando introjetada na gente. Então as nossas relações acabam ficando também baseadas em submissão, em subjugação, em dominação. E isso com certeza não nos faz bem. Mudar para uma cultura de pacificação, de colaboração, de não polarização, isso com certeza possivelmente ajudaria a nossa sociedade como um todo que vem adoecida como um todo.